Honrosa mãe, eis meu boletim escolar. Honrosa... bigode? Me dá isso aqui. Um em geografia. Ah, comentário usando as notas. Façam isso. Dois em ciências. Zero em matemática. Dez em fino senhor. Mas o que que... É necessário que você compreenda que esta é uma nota de alto nível. Alto nível? Que alto nível? Alto nível? Precisamente. Perdão pelo atraso. É um prazer estar nessa reunião de alto nível. Misericórdia, senhor e alto nível? Logicamente. Permita-me adentrar a esta conversa de alto nível, dignos cavaleiros. Eu tô rindo do que? Você tá maluco? Eu não entendo. Ela não compreende. Ela não percebe a grandeza desta reunião de alto nível? Eu não percebo, porque ninguém me... Quer saber? Se para com isso, eu vou levar, hein? Que vulgar. A banhar é baixo nível. Chega, come isso! Nani? Querida Nentente, a conversa é de alto nível. O que não é de alto nível não me atinge. Finíssimos senhores, agradeço por estarem nessa reunião de alto nível. Deixa você. Alto nível Zemo.